Música 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 Meu, eu sempre sonhei Sempre sonho andando nessa pista Mas eu acho que agora chegou a minha Hora de estar na IAPI Alô! Oi! E Carlos Eduardo, aqui é o Márcio da Matriz Skate Shopping, beleza? Nossa mano Beleza! Tranquilo Acreditante, mas lá nos parabéns aí por ter Ganha a promoção Nossa! Yes! 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 Eu ganhei! Música 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 Daqui a pouco em Porto Alegre É nóis IAPI Pancada, pancadão Música 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 Beleza pessoal, aqui é o Rodrigo TX Hoje é o grande dia 10º aniversário Matriz Skate Shopping E a gente tá aqui no aeroporto de Porto Alegre Pra buscar o vencedor da promoção De novo aniversário Matriz Skate Shopping Vamos lá então Música 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 Então pessoal Acabamos de receber a notícia que o Dudu Não aguentou e foi direto pra loja Agora são 10h50 O evento já deve estar bombando E a gente vai correr pra loja pra encontrar ele Música Música Então chegamos aqui no shopping total O cara está lá dentro Música Segurança tesourou a gente filmar Mas a gente vai dar aquele jeitinho Vocês conhecem Vamos lá pessoal Música 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 Ah mano, bagulho é um sonho realizado né mano Bagulho Foda mesmo mano Música Nem eu falar mano Você conhecia a API lá Não Música Sou eu também Sou eu Pesado, chequeio Música 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 Tchau, tchau, tchau E aí 10.30 agora 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 10.30 agora